O meu fado Dentro de mim estão brincando Se ergo os meus olhos um pouco Vejo os teus olhos dançando Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou Pois nele achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então O teu olhar é razão desta paixão Todas as minhas canções Vivem do teu lindo olhar Quando não olhas para mim Já eu não posso cantar Teus olhos são dois poetas De grande imaginação Foram eles que gritaram Os versos desta canção Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou Pois nele achei como não sem inspiração Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então O teu olhar é razão desta paixão Foi o calor de um olhar teu Que me prendeu E desde então O teu olhar é razão desta paixão Diz-te adeus Por engano Passam meses Morre o ano Tanta saudade Meu Deus Não pode haver Mais tristeza Que trazer A vida presa À tristeza De um adeus Já não tenho Onde me acoite Ando a vaguear na noite Grito e ninguém Me responde Me responde O sol E se o gemer No vento Baladas De sentimento Que o vento traz Não sei de onde O sol E se o gemer No vento Baladas Baladas De sentimento Que o vento traz Não sei de onde Ando sem luz No caminho Sem afagos Sem carinho Ninguém ouve a minha queixa O vento calou-se Agora Na tristeza Desta hora Até o vento Me deixa O vento Calou-se Agora Na tristeza Na tristeza Desta hora Até o vento Me deixa Já lá vem o sol Regressa Volta que eu faço A promessa De te mostrar Novos céus Meu amor Podes voltar Que enquanto a vida durar Nunca te direi adeus Meu amor Podes voltar Que enquanto a vida durar Nunca te direi adeus Novos céus Novos céus Novos céus Novos céus